Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim com mais um videozinho de passo a passo e em especial para Páscoa. Eu vim ensinar vocês a decorarem essas latas de leite, né? Para ficar assim parecendo umas cenourinhas e aí você pode fazer assim, desse jeitinho, né? Escrever só Feliz Páscoa ou deixar assim bem mimosinho com esses dois coelhinhos lindos. Ela é super facinha de fazer, tá? E se você quer conferir o passo a passo, continue assistindo o vídeo. Então vocês peguem a lata de leite de vocês, né? Aí vocês tiram a medida da altura e do comprimento dela e corta no EVA laranja, tudo bem? Aí eu sempre falo para vocês que eu uso essa linha como base, vocês vêm, passa a cola quente aqui e cola o EVA. Passa ao redor Passa a cola quente novamente Prontinho Aí vocês pegam a tampa, ela vai servir como molde, vocês cortam no EVA verde, né? Já vai servir como molde, tudo bem? Vamos passar cola quente E colar É muito facinha e rapidinha essa latinha Aí, tá vendo aqui a tampa que ficou assim? Assim, fica aparecendo esse detalhezinho, vocês medem aqui quanto que tem e cortam a tirinha do EVA verde Também, e aí a gente vem colando, ó E ó, já colei tudo, tá vendo? Aí vocês vão pegar uma tira do EVA verde no tamanho 24 por 10 centímetros de altura Aí vocês vão colar ele ao meio Vai ser igual aquele, o rabinho daquele coelho que eu ensinei no vídeo anterior, né? Do projeto da Páscoa Aí você cola E aí você vem cortando Mas não chega até o final não, ó Aí você vai fazer isso até o final da tira Aí depois que você cortou tudo Você vem passando A cola quente E vai enrolando, ó Até o final E ficou assim, ó Tá vendo? Aí vocês vão vir Passa a cola quente Aqui E coloca bem no meinho Da tampa Pra decorar Eu fiz a mão, olha Um rostinho de um coelhinho Não reparem E passei pro EVA Tá vendo? Aí eu já fiz um prontinho aqui, ó Aí eu fiz um assim Fiz o rostinho Aí eu fiz o detalhezinho da orelha menorzinho Tudo à mão, viu? Do jeito que vocês achar que vai ficar Mais legal Mais bonito Aí vocês vão fazendo Aí vocês vão fazendo De fazer com as canetas Né? De marcar CD Né? Na menininha eu fiz os cílios E a boquinha assim Aqui no coelhinho Eu vou puxar pra cá E assim E assim Aí agora É só colar Na frente da lata Vou passar cola Aqui na minha coelhinha E aí você dispõe como você achar melhor Cuidado só pra não colar aqui perto da tampa Pra não dificultar depois pra você abrir Aqui E no meu Coelhinho Ó Deixei as orelhinhas Soltinhas Tá vendo? Aí você pode colar Fazer um coelhinho Ou você pode fazer Tá vendo? Cortei uma tira de EVA E depois escrevi com a mesma caneta Feliz Páscoa Amarrei uma fitinha aqui em cima Aí é só soltar a imaginação Tá bom pessoal? E assim ficaram as nossas latinhas Espero que vocês tenham gostado Desse passo a passo Especial agora pra Páscoa Tá bom? Agora é só rechear com deliciosos chocolates E dar de presente pra criançada Amigos, familiares Tá bom? Não se esqueçam de avaliar o vídeo De curtir a nossa fanpage Se inscrever aqui no canal Se você ainda não é inscrito E fiquem com Deus Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau